Olá pessoal, fazendo mais um update de leitura aqui pra vocês, nós estamos indo em conjunto com o de Monte Cristo pela edição da Martim Claret e a gente tá na parte 3, no capítulo 5. Então nesse capítulo 5, eu achei um dos capítulos mais interessantes dessa parte aqui, que acontece quando ele entra na casa, né, ele conversa com o zelador que tá ali presente e ele vai junto com o seu criado, que é o Betúcio. O Betúcio, ele, né, ele mais ou menos sabe dessa história dele, mas ele deixa quieto. Ele entra nessa casa e o Betúcio começa a se sentir mal. Ele fala que ali ele não pode ficar, que ali aconteceu uma tragédia, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o Conde vai tirando as informações dele e finalmente o Betúcio, ele confessa que ele assassinou o Vila Forte. Então ele tem uma história aí por trás. E aí ele conta que quando ele tava na pior, que ele tinha sido preso, que não sei o que, o Abade, né, veio lá conversar com ele e sugeriu o Conde e tudo mais. Então é uma trama que a gente já sabe quem que é esse Abade, que sim, era o próprio Conde. Então foi ele mesmo que atendeu o Betúcio e ele mesmo que falou dele no futuro. Enfim, coisas do Edmond Dantê porque, assim, é um dos muitos disfarces que ele usa nessa narrativa, mas que eu acho, assim, fenomenal, gente. Essa ideia do Conde ter várias facetas aí na história, né. Então ele passa de um Abade pra um Conde, enfim. E aí ele acaba contando a história dele e nesse momento o Edmond sabe que o Betúcio é confiável. Porque ele fala pra ele que se ele não for contar a história verdadeira, é melhor ele não contar nada. Então, como ele já tinha ouvido a história do que tinha acontecido, do assassinato que ele tinha cometido quando ele era Abade, né. Então ele já sabe tudo o que vai acontecer, já sabe tudo o que ele vai contar. E, na verdade, foi mais um teste de confiança pra ele saber se o Betúcio era realmente confiável, se ele podia apostar nesse moço ou não. E é assim que se encerra o capítulo 5, que eu vejo todos vocês no capítulo 6.